Porra, peguei um picano. Porra, peguei o Sérgio Honório. Comecei com 45 mil já. E eu tô com quem vindo. Porra, vou comprar altos animais já. Oh, não tinha visto vocês aí. Não quer brincar com a gente? Bora jogar? Aposto que você sempre quis ser dono de uma zoológica. Mas você deve estar se perguntando como que você joga. Para começar, tira uma carta do deck de personagem. Eu tirei o Sérgio Honório. Agora com a carta do personagem, você vai retirar a quantidade de dinheiro, animais e funcionários que tem na carta. Agora que você já tem o zoológico, invista em novos animais para conseguir cada vez mais públicos. Mas lembre-se que cada animal precisa de uma quantidade de cartas de habitats, de um zoológico e de um tratador para cuidar dele. Mas não se esqueça que você deve pagar o salário dos seus funcionários. Agora que você sabe como cuidar dos seus animais, o jogo realmente pode começar. O jogo se passa em turnos e cada turno equivale a uma semana. E a cada semana que se passa, vão chegando novos animais. E conforme os animais vão chegando, você pode escolher comprá-los ou não. Quanto mais animais você tiver, maior será o público do seu zoológico. E quanto mais público você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Conforme o seu zoológico for crescendo, você tem que investir em novas tecnologias para atender seu público e os seus animais. Mas lembre-se que imprevistos acontecem. A cada turno você vai ter que tirar uma carta de sorte ou azar. Mas tome cuidado para não deixar o seu dinheiro acabar. Senão você vai ter que declarar falência e você perderá o jogo. Mas não se esqueça do seu objetivo principal. Quem conseguir mais de 50 mil de público... Ganha o jogo! Ganha o jogo! Ganha o jogo! Ganhar o jogo! Ganhei o jogo! Ganhei o jogo! Legenda Adriana Zanotto